Fala galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasilim, deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar um like, um comentário que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui na Mansão Debbie. Eu acabei de chegar, deixei minha malinha aqui e já comecei a gravar pra vocês. Porque as meninas do Eu, Você e Nós estão aqui gravando. Tá toda a galera e eu cheguei somente agora. Elas chegaram ontem à noite, eu tinha um monte de coisa pra fazer hoje e aí eu cheguei agora, eles estão gravando... Gente, me bati, levei um susto. Eles estão gravando um Eu Nunca lá embaixo, algum vídeo de tag. Eu simplesmente cheguei, peguei minha malinha e... Subi pro quarto. E aí, é claro que eu vou receber as meninas com nada mais, nada menos que eu amo trollagem. Eu amo trollagem, vocês amam trollagem e eu trago muita trollagem pra vocês, porque vocês pedem muito. Então, hoje, eu vou simplesmente fingir que eu não gosto de uma das meninas. Que no caso é muito difícil de identificar qual é qual Na última vez eu identificava elas pelas unhas Porque elas estavam com unhas diferentes e eu identificava pela unha Porque eu não consigo, elas são muito iguais Tipo, muito iguais, os olhos são iguais Todos os traços delas são exatamente iguais Elas são da mesma altura, tudo, 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 tudo Então eu vou escolher uma delas aleatoriamente E aí vou fingir que eu não gosto A partir do momento que ela vier me cumprimentar, como a gente não se viu ainda Eu só subi, elas ainda não me cumprimentaram Então a primeira que vier me cumprimentar, eu já vou ser grossa Na realidade eu já fiz esse vídeo pra vocês Por isso que eu estou fazendo de novo, porque vocês amaram muito Eu fiz com a Dani Diz e ela chorou, real, ficou muito triste Porque eu fingi que eu não gostava dela e fui uma grossa Você sabe mais do que ninguém, quem me assiste aqui todos os dias Me conhece muito bem e sabe que eu sou zero grosseria Então eu tenho certeza que ela já vai se assustar de cara E aí como tá todo mundo lá na sala, tá o pai, tá a mãe, tá todo mundo gravando Eu acho que eu vou acabar trolando todos da casa Então bora lá, eu vou deixar a câmera E assim que eles terminarem o vídeo Eu começo essa trollagem maravilhosa Aquelas Como eu não poderei falar mais com vocês, né, só no finalzinho do vídeo Já deixem seu like, comentem quais vídeos que vocês querem ver aqui no canal Que a gente vai ficar gravando durante dias pra vocês E se inscreve nesse canal maravilhoso Fechou, meus amores? Agora bora lá Neuza, 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 Neuza Eu vou trollar as meninas Eu vou fingir que eu não gosto delas Eu tô esperando aqui Eu vou botar a câmera bem de cantinho e já vou chegar Tô ocupando Eu gosto de ser grossa com as pessoas Eu tô segurando a pátria que eu tô dando aqui gostoso A direita O João tá fazendo aqui gostoso Vai, Marlon Até pra eu fazer a câmera e fazer com a gente Nossa, não tem, não É, que é que é bom É, que é bom E aí Terminaram de gravar já? Você tá aqui? Não, obrigada Não, tá lá Obrigada Amor, então vamos lá desfocados Vem cá Vem cá Um brumeirinho comigo Gravaram muito? Gravamos Sigo agora? Tigo As meninas estavam ansiosas pra fazer esse toro Só vai aqui o mais Foto de saber da praia Ah não, depois a gente tira Eu quero fazer umas fotos contigo Tá Vê, tu sabe quem é quem? Então Vê, tu sabe quem é quem? Eu sou o Gil O da unha de vaca é A Manu Tá, beleza Eu quero tirar umas fotos contigo, Manu Tá bom Preto e rosa é minha Passa pra que eu tô aqui me gravando aqui Manu, grava seco agora o brumeirinho Vem cá Não, grava com a Carol Viu, Carol, grava um brumeirinho Brumeirinho Ah, não Valeu Ah, desculpa então Você tá me cegando aqui, guria Tomou mate? Tomou mate? Tomou mate? Tomou mate? Eu comprei a área de timalau pra gente Eu trouxe ervas Eu trouxe cuia e trouxe bomba A Manu disse que gosta de timalau Eu trouxe bomba É verdade, né? Só que eu vejo o surdo Tomar uma cuia? Bá Bá, guri? Só eu comprei o chazinho Amanhã eu vou comprar o chazinho Você comprou arroz de mate ou não? Já comprei Já tomou tererê? É tererê Eu quero tomar Vamos lá no mercado amanhã, sei lá, a gente comprar arroz de tererê A gente ia trazer arroz de tererê Deixa eu ver aqui O que que tava viajando agora? Você tava pra onde? No sul nós tavam? Você tava viajando, né? Você tava pra onde? Tava no sul, tomaram lá? Não, tipo, pra trás, assim, foi Ah, a gente foi pra Lagos Deixa eu ver A gente já foi lá, né, mãe? É A gente foi também pra guardar Ah, você foi pra São Miguel de Milagres? Legal, né? Foi pra lá? Não foi a Barra do São Miguel? Não, Barra do São Miguel Mentira, Barra do São Miguel São Miguel da Barra Foi por seguro, eu acho Perde em Basteiol mesmo Meu, vamos gravar depois Eu quero gravar com o Henrique Cadê o Henrique? Eu, o Henrique, o João E... Perno, Perno É, um tipo, um técnico, casado Nossa Só? É Não, beleza Eu queria gravar um negócio com... Com... Com o Chico E com a Maria Tá Não, mas... A gente tinha igual qualquer coisa, se puder, né? Tem uma diferença que o meu gosto e o outro não, entendeu? Oxi Ai? Ué Oxi Eu nem sabe o que que é isso Tá sendo um narco Sei, sei Sei bem Inclusive Do Ney, né? Ué Eu não tenho gostado das duas, né? Tipo É, só porque é igual, né? É, só porque é igual Não, desculpa Só porque é nem igual Mas enfim Mas a gente faz de gravação Mas a gente... Que foi, amor? A gente nem grava, né? Não 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 Não, então Por isso que eu falei Que eu vou gravar com ela Não, mas você falou que ela de gravar com o casal antes Não grava, então Nem conhece a pessoa Que eu não gosto Sim, outra vez eu convivi com elas por uns dias Um dias Sigo elas e... Ué, na internet não tem uma pessoa que gosta e uma pessoa que não gosta? É, mas você não segue a pessoa que você não gosta Hã? Você não segue a pessoa que você não gosta Tá bom, então eu deixo de seguir Não tem problema nenhum Não tem problema nenhum Oxe Só que me perguntava Obrigada, Gustavo Não funcionou Coisa ruim Coisa ruim Nossa, eu mal cheguei e já virou mal limão Eu só fui sincero, gente Desculpa Não, tranquilo, é sério Isso vai vir Cora, eu subi Não, eu subi Não, não tem um gato você aqui não Gente do céu Eu tô trollando Eu tô trollando Nicole Eu vou trollar Mano, sério Até o pai dela veio atrás dela Que nem O que que tem, cara? O meu tá tratando mal a minha filha Eu falei, que que é isso? Palhaçada O meu tá tratando mal a minha filha Eu falei Ainda mais Ainda mais Eu, sabe o que que eu falei? Ô, Manu Vem cá Que agora Entrou outro papo Ainda mais a filha Que eu mais gosto Eu já tô acostumada Eu já tô acostumada Eu já Por isso que Eu já ia falar Eu quero gravar com ela Eu já ia falar Mãe, vamos embora amanhã mesmo Eu tava Deu muita dó Desculpa Eu falei no vídeo Que eu não consigo reconhecer vocês Que eu reconheço pelas unhas Então a primeira que eu abraçasse Que viesse me abraçar Eu Seria a de você Agora eu sei A de unha de vaca é a Manu E a de unha rosa e preto É a Nicole Tá tudo bem com a gente Mãe e pai Desculpa, tá? Ô, gente Foi tento de fazer essa Porque tá a mãe aqui Que eu levantei e fui pra casa Eu poderia apanhar nessa trollagem? Poderia Eu ia falar Poderia Porque o pai tava nervoso já Tanto que ela saiu Ele saiu Ô, Nicole Eu falei Se falasse mal da Emanuel Eu ia até sentar A Nicole é minha filha preferida E todo mundo sabe E você, vida? Você achou que eu tô Muito grosseira Muito grosseira, né? Eu já tava aqui Eu não sou grossa com ninguém Eu falei É muito difícil eu fazer essas trollagens Porque eu fico tipo assim Eu fico assim Como é que alguém consegue tratar Você dá mensagem pra mim Me falar Mãe, vem aqui Eu já tava meio sabendo Sabendo de que, filho? Pra cima de mim Que foi o primeiro Que falou Oxi Oxi Mas era Ficou em choque Ficou em choque Mas enfim, meus amores Eu espero que vocês tenham gostado Quem ficou até o final Comenta Hashtag Chorou Que eu vou deixar um coraçãozinho Pra todo mundo Fechou, meus amores Beijo, beijo, beijo Amo vocês Chá